Ai pros irmão que é um 5-7 do Mandela, do Arará, da Mangueira, do Tui-Ti 5-7, boladão, é nóis na pista, enquadra no talento, arará só terrorista 1-5-7, boladão, é nóis na pista, enquadra no talento, arará só terrorista Na cara da madame, tá ligado que se foda, a chave e o segredo, o celular Então, 1-5-7, boladão, é nóis na pista, enquadra no talento, o Guido é terrorista 1-5-7, boladão, é nóis na pista, enquadra no talento, o Guido é terrorista 1-5-7, boladão, é nóis na pista, enquadra no talento, arará só terrorista